A erupção do vulcão Mauna Loa que teve início na madrugada do último domingo dia 27, continua expelindo jatos de lava e formando vários rios de rocha derretida. Os jatos mais altos alcançam entre 30 e 60 metros de altura, como informa o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Há uma nuvem de gás visível das fontes e dos fluxos de lava das fissuras em erupção, e está sendo empurrada principalmente para o noroeste da ilha. Os geólogos dizem que as pessoas e as propriedades na área sob erupção, por hora não correm risco, porém o nível de alerta foi atualizado de advertência para a alerta, que é a classificação mais alta. Os rios de lava das duas fissuras mais altas movem seladeira abaixo, mas estão parados a cerca de 10 quilômetros de Saddle Road, a principal rodovia aos pés do flanco norte da montanha. A lava que sai da terceira fissura, a cerca de 3 mil metros de altitude, também estava longe da rodovia. Contudo, as autoridades advertem que uma unaloa é um vulcão dinâmico e reportaram o surgimento de uma quarta fissura nas últimas horas. Fissuras adicionais poderiam se abrir na zona da falha nordeste e os rios de lava poderiam continuar seu fluxo ladeira abaixo. Apesar de a lava ainda não representar uma ameaça para a população, especialistas advertem que os ventos podem arrastar gases vulcânicos e fibras de vidro, conhecidas como cabelos de pele, em alusão à deusa havaiana dos vulcões. Estes fios que podem chegar a medir até 2 metros, são formados quando os novelos de laves friam rapidamente no ar. Eles podem ser bastante afiados e representam um perigo potencial de causar ferimentos nos olhos e na pele. Ative o sininho das notificações para acompanhar todas as notícias. Até breve.